Além do aumento do efetivo nos bairros e centros comerciais objetivando a prevenção de delitos a operação consiste em reprimir furtos e arrombamentos de residências durante o período de férias bem como crimes diversos, especialmente os praticados contra o patrimônio A operação Férias Seguros é uma operação lançada pela polícia militar em todo o estado começa hoje dia 4 de janeiro e vai até o dia 31 de janeiro A abrangência dela é para aquelas pessoas que vão viajar, vão deixar seus imóveis sem habitantes e também para as pessoas que vão ficar na cidade Nós vamos aumentar o policiamento no centro da cidade e também nos bairros A PM orienta a população a adotar ações preventivas para dificultar e coibir eventuais delitos Capitão Wallace cita alguns exemplos de atitudes que não devem ser praticadas ao sair de férias pois podem se tornar um alvo fácil de criminosos O interessante é quem vai viajar também, a gente vê alguns detalhes que podem piorar sim a situação de risco da residência da pessoa Aquela pessoa que vai viajar e põe em todas as redes sociais Estou indo, partiu praia Aí, quer dizer, já está avisando para o biliante que ele está, o cidadão em fator que ele está, a casa está desabitada Mas é importante você passar para uma pessoa de confiança sua Você vai deixar o imóvel ali para a pessoa estar indo no imóvel, olhando o imóvel Esse esquema de deixar uma luz acesa 24 horas é um convite para o inflador Então, ele não está mantendo sua casa mais segura O importante é fechar bem a casa, deixar uma pessoa de confiança responsável ali que ela vai acionar a polícia, se ela sentir que tem alguém estranho entrando na casa se houve algum arrombamento, e vai fazer o acionamento correto Além do trabalho policial e as dicas de segurança que auxiliam a população a PM alerta que em caso de qualquer atitude suspeita a polícia deve ser acionada através do 190 A polícia sendo acionada vai verificar qual situação no local o que aconteceu e, dependendo da situação, entrar em contato também com o proprietário Obrigado!